Música Olha, nós avançamos sem dúvida nenhuma. Nós temos aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Foi uma conquista das mulheres, o aumento das mulheres nas universidades, no mercado de trabalho. Mas ainda temos muitos desafios e um deles é aumentar a nossa representação no parlamento, né? A representação das mulheres é muito pequena, embora a nossa bancada seja muito forte, muito aguerrida, muito militante, mas nós precisamos, nos nossos partidos, na sociedade de um modo geral, ter a compreensão de que nós precisamos estar muito bem representado aqui na Câmara e de que essa representação, ela pode estar ali paritária com os homens. Nós queremos condições para disputar a eleição, por isso nós defendemos o financiamento público de campanha e acho que uma grande bandeira das mulheres na comemoração no Dia Internacional da Mulher é exatamente isso, financiamento público de campanha e aumento da representatividade das mulheres no parlamento. Música